E se eu falo bora, a putaria fluiu, chama tua amiga safada, pra tentar do Hot Wheels E se eu falo bora, a putaria fluiu, chama tua amiga safada, pra tentar do Hot Wheels Vou mandar um refrão, não preciso desse trato, e, cruadão de uísque no modo pitbull brabo E, cruadão de uísque no modo pitbull brabo, pus cabelo dela, vai pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado E se eu falo bora, pae sua puta, cavadinha, na vacina da casa, você fala bora, pae sua puta, caralho Alguém, essa primeira é do Paco Nil, no saco de banho Eu te fando gostoso E não quiser maconha, eu te fando pai Ela gosta de fuder, eu não brilho do verdinho Ela gosta de fuder, eu não brilho do verdinho Ela gosta de fudir, ela gosta de fudir É peraia, é peraia, é peraia, é peraia, é peraia, é peraia, é peraia Você deve esquecer Isso é viver É aprender Me mandou embora da tua vida Me mandou comigo que o mensagem é ruim De quatro horas eu nem liga com saudade Da minha língua querendo matar vontade Esse é o BMG, o que é que é? Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu de fora Segundo que amor Mas tem que me prender Tô ficando nervoso jogando de quatro Te deixa o maluco sentando de frente Tô ficando nervoso jogando de quatro 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 Te deixa o maluco sentando Sentando em mim Imagina o repulho Quando a gente se trombou Me deixou ardendo Mas foi sexo com amor É que ele bota gostosinho Bota gostosinho É que ele bota gostosinho Bota gostosinho Foi na base da maldade Eu vou sentar Vou rebolar Bem lentinho, bem lentinho Eu faço você danar Meu macete é viciante A você é interessante Tô lombada de risco Bem devagar Eu vou sentar Vou rebolar A avançada vai Bem devagar Eu vou sentar 4x4 Welcome to the Mato Cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the Mato Modo batendo no grave pesado Welcome to the Mato Nós gosta de festa pra carai Nós fuma banheiro pra carai Nós toma cerveja pra carai Nós é da roça que... Esse é o DJ Adrana O mais brabo Na tropa Na tropa Vai Ela mamou Na rola Novinha Adash mama Assim ninguém te segura Novinha Adash Macho 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 Macho